Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32, Êxodo 32 verso 7, peço por favor toda a sua atenção em nome de Jesus, peço mais uma vez não desvie seu propósito que nesta noite você veio aqui para adorar o Senhor, fique bem atento, em nome de Jesus não conversa, não distraia, é muito importante isto irmãos, Êxodo 32 versículo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de ouro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, e disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo que é um povo muito obstinado, pode-se assentar. Irmãos, então o Senhor mais uma vez nos colocou aqui nesta condição, e a palavra de Deus, ela tem tido esta força para nosso crescimento, nossa edificação, desde que eu e você, além de ouvir, possamos praticá-la. Então o Senhor tem falado muito no nosso coração, o Espírito de Deus tem falado muito no coração da igreja, o Senhor tem encontrado esta liberdade, eu tenho certeza, para mostrar para nós, para ensinar a nós, que tudo que nós devemos fazer é obedecê-lo, amém? Tudo que nós temos que cumprir é o mandamento de Deus, então durante todo o tempo, toda a história de Israel, você sabe, Deus sempre teve dificuldades com este povo, desde a saída do Êxodo, até antes mesmo, de Adão e Eva, Deus sempre teve a intenção de nos manter próximo dele. Deus criou o jardim, né, você sabe lá no início, o que que é o sentido do jardim? Abundância, o sentido do jardim é proteção, Deus proverá, então o jardim ali, quando Deus criou Adão e Eva e o jardim, toda aquela área que Deus colocou o homem, foi para que a todo momento Deus estivesse suprindo o homem, né? Mas a condição qual era? Obedecer, olha esta árvore aqui, não coma desse fruto. Então assim foi, e é até hoje, os princípios, e por que que eu devo agir conforme a palavra de Deus ou não, Deus nos ensinando, porque Deus sempre quis que eu e vocês estivéssemos próximos dele, até hoje, né? Deus sempre quis estar próximo de nós, Deus sempre quer suprir nossa necessidade, Deus sempre quer nos abençoar, é a vontade de Deus. E que que Deus sempre encontrou? Resistências em obedecê-lo. Então, a história de Israel vem-se, então, aqui pra nós, demonstrando o quanto Deus tem tido dificuldades com o seu povo, porque a parte mais difícil pra Deus não foi tirar o povo do Egito, a parte mais difícil pra Deus foi manter o povo na presença dele. Libertar as pessoas não é difícil pra Deus, salvar as pessoas não é difícil pra Deus, isso aí já foi feito lá na cruz do Calvário, ele já fez o melhor. por nós, parece que difícil é manter o povo de Deus na presença de Deus, e Deus sabe dessa dificuldade, em nós mesmos estarmos resistindo, ou como ele declarou aqui pra Moisés, Moisés, vai lá embaixo, desce, porque eles não estão entendendo, não, esse povo se corrompe muito fácil, esse povo, eu não sei porquê, ele sempre tem um motivo pra desviar do caminho que eu mando a eles. Esse povo, eles são teimosos, obstinado, são pessoas de dura serviço, né, a Bíblia fala muito sobre isto, onde Israel é assim, o povo teimoso, fala não obedece, fala não cumpre, Deus ordena por um momento obedece, depois não cumpre, então foi a ordenança que Deus aqui declarou pra Moisés, né, ele dizendo assim, Moisés, desce lá, e vai lá pra você ver o que eles estão fazendo, porque eu tenho visto que esse povo é realmente temoso. Aí veio a sentença de que Deus disse que ia derramar o furor contra eles e destruir eles, ia fazer de Moisés uma grande nação, mas aí Moisés intercede, faz Deus lembrar, né, de que ele tirou o povo do Egito com o braço forte, Deus se arrepende e não destrói o seu povo. Então a intenção nossa aqui, aprender com Deus, tem mais esse sentido pra nós, irmãos, em entender que Deus, ele tá tendo dificuldade em nos manter no caminho, por mais que ele seja Deus, soberano no céu e na terra, Deus tem visto dificuldade em manter o povo dele em santidade, Deus tem encontrado dificuldades em nossos corações em obedecer o que ele tem falado, é claro que hoje ele não vai destruir mais, né, como ele queria fazer e fazia, mas eu digo que hoje a sentença é muito maior sobre nós que vivemos na graça, o que foi, o que aconteceu no Velho Testamento nem se compara ao que nós hoje vamos passar e acontece conosco pela graça de Deus. Então assim declarou o Senhor, Moisés, eu sei que esse povo é assim, temoso, um povo que tem tendência a desviar de mim, um povo que constantemente, não sei porquê, tenho derramado meu amor, tirei eles do Egito, mostrei pra eles tudo que é de bom, tudo que é de maravilha, eu mostrei, como Deus faz conosco hoje, tudo que é de bom e de maravilhoso, Deus tem mostrado pra nós, não é verdade? Tudo que Deus tem feito por nós, eu tenho certeza que é o melhor, e eu tenho certeza que tudo que Deus fez e faz, e fará mais ainda, é só pro nosso bem. Então o que que aconteceu? Desviando da palavra de Deus, dificuldades em cumprir o que Deus ordena, é isso que Deus quer nos dizer, irmãos, é isso que Deus quer mostrar pra mim e pra você, que nós não podemos ter este caminho de obstinação, teimosia, pessoas duras, pessoas que estão ouvindo e não fazem, estão ouvindo e não cumprem, não podemos ter esse tipo, esse sentido. E nós podemos dizer mais versículos aqui, eu notei, em 2 Reis, vamos lá pra você ver, 2 Reis 17, 2 Reis 7,14, vamos ver se é isso aqui, onde Deus tem declarado também que além de sermos obstinados, temos essa dura serviço, que é importante comentar, importante o que Deus quer mostrar pra nós, sobre por que que temos tanta dificuldade de obedecer a Deus, por quê? Você já sabe que existe em nós uma luta muito grande contra a carne, 2 Reis 17,14, irmãos. 2 Reis 17,14, então a Bíblia fala sobre uma dificuldade que Deus sempre encontrou em fazer com que o povo dele obedecesse, porque Deus, como nós já temos ouvido a ministração dele, ele não pode simplesmente me obrigar a me forçar, nem o próprio diabo não pode nos obrigar a me forçar, nós temos o livre-arbítrio, temos a condição de fazer o que é certo ou errado, nós é que escolhemos. Então em 2 Reis 17,14 diz, vamos ler o 13, 17,13, e o Senhor então protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, ou seja, Deus ele vem falando, usando profetas, usando os seus, os videntes nessa tradução, os que tem visões, os que revelam, dizendo, convertam dos seus maus caminhos, e guardai meus mandamentos, meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos e dos profetas, porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua serviça, como a serviça de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então Deus fala sobre serviço, é como se fosse o nosso pescoço, né, você já teve torcicolo, ou já acordou com o pescoço duro, não dá nem para mexer? Então o sentido aqui é este, Deus dizendo, esse povo não se inclina, esse povo não se abaixa, esse povo não se sujeita, esse povo eu envio os meus profetas, eu envio todos os do ministério que eu tenho, todos os que tem visões, eu mando eles dizerem, eu envio os profetas, eu envio eles dizendo, converta os meus maus caminhos, obedeça os meus mandamentos, mas mesmo assim não fazem. Você lembra de domingo passado, Deus dizendo sobre Isaías também? A palavra de Deus, a mesma coisa, o Senhor tem falado e mostrado para a igreja, Deus tem encontrado dificuldades em ter um povo completamente voltado para Ele, Deus tem encontrado dificuldades em nos manter no caminho da salvação, irmãos, isso é muito sério, para Deus nada é impossível, nós não temos dúvida, mas a nossa opinião ela entra, a nossa atitude ela entra de tal maneira que Deus muitas vezes não pode nem fazer muita coisa, então as dificuldades que Deus encontrou em Israel, Ele tem encontrado hoje também, na graça, e quanto mais Deus vem falando para mim, se converta, não aceitar Jesus de novo, mude, quanto mais Deus tem mostrado de avisado, é perigosíssimo, irmãos, quando Deus vem falando a mesma coisa, quando Deus vem falando o mesmo assunto, e mesmo assim existe resistência minha da nossa parte, é perigoso, e em Provérbios 29 declara isso aí, se Deus começar a falar demais, ainda bem que Ele está falando, mas eu quero te dizer que em Provérbios 29, 1 diz, que o homem, quando muitas vezes é repreendido, ou seja, quando Deus está falando, uma, duas, três, quantas vezes ele for preciso falar, e Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está repetindo, Deus está nos mostrando, obedeço o meu caminho, sigo meus caminhos, obedeço a minha palavra, e quando muitas vezes eu endureço a serviço, de novo, essa tradução é assim, ou em outras palavras, e quando eu estou ouvindo Deus falar, eu estou sabendo que está sendo falado, eu estou sendo exortado muitas vezes, e eu ainda insisto em endurecer o coração, eu insisto em não obedecer, eu insisto em resistir, então, de uma hora para outra, virá algo terrível, destruidor, será quebrantado de repente, sem que haja cura, então, o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado, o que Deus tem feito, é tentado manter nós no caminho, que nos conduz a salvação, Deus tem tentado nos mostrar, que este mundo, cada vez mais, vai de maior a pior, Deus tem tentado nos mostrar, que as situações que estamos vivendo no dia a dia, elas estão, todas elas contra nós, no mundo, o sistema da Babilônia, que existe até hoje, esse sistema, e como diz Apocalipse 18, que caiu a Babilônia, ou seja, o sistema deste mundo, um dia vai cair, esse sistema corrupto, maligno, pecador, uma hora, ele vai cair, mas não podemos permitir esse sistema na nossa vida, Deus tem falado, ensinado e mostrado, e eu tenho visto isso comigo, o tanto que Deus tem falado, cada dia, obedece a minha palavra, obedece o que eu estou falando, ouça o que está sendo falado, não fica endurecendo, não fica resistindo, não fica simplesmente ouvindo o que quer, não fica simplesmente aceitando só aquilo que é bom para você, então, se ficar resistindo muito, de uma hora para a outra, vem destruição, então irmãos, a palavra de Deus tem nos dado essa direção, para mim, para você, todos nós, é o básico, vamos pensar assim, mas é o básico que nos leva para a salvação, é o básico que às vezes, né, faz a igreja, ô irmão, acorda, ô irmã, desperta, tu que dormes, ô igreja, vamos lá, ô povo de Deus, e aí, a santificação, e aí a pureza, e as coisas de Deus, como é que está na nossa vida, sabe aquele, aquela atenção que temos que ter, maior para as coisas de Deus, mas o Senhor não fala só no Velho Testamento isso, irmãos, ah, Deus só falava visto no Velho Testamento, Deus só dizia isso porque eu, porque aquele povo era duro mesmo, hoje estamos na graça, graças a Deus, eu insisto em dizer que estamos então correndo um perigo maior ainda, se nós estamos agindo ainda como eles, veja em ato 7, 51, olha, olha a quem nós estamos resistindo, hein, ato 7, 51, quando nós ouvimos alguma palavra, quando nós estamos aqui, atentos ao que Deus está falando, você não está resistindo a mim, você não está se opondo a mim, ato 7, 51, aqui Estevão dizendo, ó homens de dura serviço, de novo, Deus mostrando que eles insistiam em não obedecer a Deus, ato 7, 51, homens de dura serviço e incircuncis de coração, um converte e ouvido, vós sempre resistis a quem? ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais então, irmãos, Deus insiste em falar para nós que, para termos cuidado, não estou dizendo que todo mundo está errado, não estou dizendo que todos nós estamos assim, não mas Deus insiste, tomem cuidado, em ter zelo com a minha palavra, tomem cuidado, na postura tomem cuidado, igreja, fiquem atentos, se submetam, se sujeitem, se dobrem diante Deus, se dobrem sobre o governo de Deus, quando Ele insiste sobre dura serviço, aquela pessoa que não se abaixa para ninguém, aquela pessoa que não se sujeita a ninguém, muito menos a Deus, porque o Senhor, Ele então aqui declara nessa palavra em Atos, que o povo não se corvava a cabeça nem diante Deus, irmãos, ninguém se humilhava diante Deus, porque o sentido também é este se humilhe diante do Senhor, se entregue diante do Senhor, chore, clame pela presença dEle se seja eu, sejamos nós, todos assim, voltados para a palavra atentamente, com todo cuidado como o próprio Deus declarou a Josué, Josué, atentamente, ouça a minha palavra, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, medite dia e noite, não deixe o seu caminho desviar, Deus, incansavelmente, hoje mais ainda, pelo Espírito Santo, porque nós podemos aqui estar falando, mas na hora que você for embora, eu, amanhã, quem vai te falar, diz a palavra de Deus, que quem vai te falar, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai constantemente, tocar a nossa consciência, porque, quanto mais eu for tocado pelo Senhor e mais ouvi-lo, mais sensível estarei, eu, você, mais voltado ao Senhor estaremos, mas Deus está falando, está resistindo, olha, Deus está falando, está resistindo, e agora mais ainda, o Espírito Santo vai falar no seu coração, ele vai falar na sua consciência, na nossa consciência, ele vai dizer, ele vai mostrar, e quando nós resistimos ao Espírito Santo, que 24 horas por dia, insiste comigo, com você, só tenho certeza, o Espírito Santo, ele insiste todo o tempo conosco, igreja vai orar, igreja larga disso, igreja olha como está andando, igreja, ele fala no coração, o Espírito de Deus se esforça conosco, irmãos, é ou não é verdade? Não é possível? Eu tenho certeza que ele tem se esforçado, mesmo encontrando dificuldades em nós, porque nós somos a dificuldade, não é os demônios, não, é nós mesmo, nossas dificuldades, nossas barreiras, mas Deus tem percebido que talvez, pode ser em vão, vou dizer assim, para não falar nada que eu não sei, né, é Deus é que sabe, mas o Espírito Santo se esforça de tal maneira, que pode ser em vão, é isto? Será que está sendo em vão Deus falando com você? Será que está sendo em vão Deus te mantendo no caminho da salvação? Será que é em vão Deus insistindo para largar das coisas que não presta? Será que é em vão? Não é, porque quem resiste a Deus, quem resiste a palavra de Deus, então vão participar das corrupções, vão participar das coisas imundas, porque é o que está em Gálatas, não é? A luta da carne contra o Espírito, o Espírito Santo o tempo todo se esforçando para nós afastarmos do mundo, e a carne está o tempo todo se esforçando para nos afastar de Deus, quem está vencendo essa batalha? Nós estamos nos rebelando contra a luz irmãos, será que é isto? Será que a intenção de que Deus aqui quer falar claramente é isso? Vocês estão se tornando rebeldes contra a luz? Eu tenho certeza que não, porque o Senhor ele conhece as suas ovelhas, seu povo, e mais do que nunca eu tenho certeza absoluta que Deus ele está no controle, na direção, mas é muito sério, o Senhor tem mostrado isto para nós, para você, para mim, eu quem eu sou, que nós precisamos prestar muito mais atenção do que nunca na palavra de Deus, que nós precisamos ser mais rigorosos conosco, sermos rígidos naquilo que fala que é de Deus, precisamos realmente ter muita disciplina, treinar nossa mente, treinar nossos conceitos, perseverar todo dia mesmo nas cores de Deus, porque vem resistência quando não tem essa dedicação a Deus, vem resistência, vem um povo obstinado, um povo temoso, um povo arrogante, por que arrogante? Porque nada mais é do que uma arrogância, né? Agir diante de Deus de forma que vem ofender a palavra, isso é arrogância, mas ele sabe o que está fazendo, não faz? Conhece os métodos, conhece a expressão da palavra de Deus, não cumpre, estamos arrogantes, queremos enfrentar Deus, irmãos? É assim? É nesse sentido? Nós estamos aqui desafiando Deus? Será que temos essa condição? Temos força? De forma alguma? insiste em dizer, a Bíblia declara, nós temos que resistir, é quem irmãos? É o diabo, nós temos que resistir, é o diabo, nós temos que se opor a ele, mas a Deus temos que sujeitar, sujeitar a palavra dele, sujeitar os mandamentos de Deus, atentamente, igreja do Senhor, não se rebele contra o Senhor, não seja obstinado, duro, arrogante, teimoso, eu, você, não podemos ser teimosos não, o que é ser teimoso? Pede para fazer, não faz, fala que vai fazer, não faz, fala que vai cumprir, não está sendo teimoso, já falei uma, duas, três, quatro, e não cumpre, isso é teimosia, resistência à palavra de Deus, não podemos ser assim, irmãos, nós temos que nos submeter ao Espírito Santo, temos que nos sujeitar à palavra de Deus, temos que nos entregar à palavra do Senhor, mais do que nunca, com todo o fervor, com todo o desejo, com toda a força que você consegue ter aí, é se voltar para a palavra de Deus, mesmo que você magoe todo mundo, eu tenho esse conceito também, e eu quero enfrentar isso até o último dia da minha vida, se for preciso, mas se for necessário, que eu contrariar, é lógico que contrariar o que eu quero dizer, não é que quando você vai obedecer a palavra, você vai ofender as pessoas, no sentido de obedecer a palavra, não, mas quando se tem o propósito de obedecer a Deus, vem resistências, vem lutas, vem pessoas que querem se opor, mas não são as pessoas, mas nós não podemos agradar o homem, não podemos agradar a ninguém, não podemos estar se satisfazendo a ninguém, nem a nós, temos que satisfazer a Deus, agradar o Senhor, procurar todo dia saber, porque eu aprendi aqui neste ministério, e você também, todo dia pergunte, Deus o que o Senhor está precisando, o que eu posso fazer para ajudar, eu quero ser útil, Deus o que eu posso fazer para te agradar, todo dia, não é, a igreja gloriosa tem esse propósito, de perguntar, Senhor eis-me aqui, Deus eu quero te agradar, Deus eu quero te satisfazer, o que eu posso fazer hoje de bom, Deus eu estou te agradando, então, como que eu estou agindo, como que eu estou me vestindo, como que eu estou falando, como que eu estou vivendo, procure, todo dia, Senhor, me mantenha no caminho da salvação, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda a me livrar disso, daquilo, do mal, do pecado, me ajuda Jesus, a não ser resistente a palavra, porque nós somos, a nossa natureza é assim, e esta história já é antiga aí ó, de resistência, Deus tem falado há muito tempo, mas eu tirei esse povo do Egito, mostrei minhas maravilhas, e ainda insiste em desobedecer, aí eu pergunto para mim, para você, você lembra de onde você veio, eu lembro de onde que eu vim, não fico lembrando de pecado não, mas eu sei de onde que eu vim, e aí, o que Deus fez na minha vida, na sua, e vai fazendo dos outros, não é coisas maravilhosas irmãos, mesmo que as pessoas que estão aqui, as vezes nascer num berço evangélico, nunca experimentar nada que não presta, graças a Deus, mas não quer dizer que de onde você veio, não te isento da mesma condição que a minha, sem Jesus, estou dizendo, então lembre de onde você veio, lembre quem você foi, não para ficar lembrando de pecado, passado não, mas no sentido assim, peraí, deixa eu pôr a mão na minha consciência agora, eu como crente, cristão, como que eu estou agindo diante de Deus, como é que é a minha postura, minha posição diante do Senhor, estou obedecendo a Ele como Ele pede, ou Deus está olhando para mim, para você e dizendo, olha lá, é só dar bobeira, é só envolver em uma rede social, é só envolver com um amigo, é só conversar com outro ali, já está desviando a minha palavra, que dureza, que povo cheio de obstinação, mas o Senhor Jesus, Ele, graças a Deus, enviou o Espírito Santo, naquela época, né, Deus usou os profetas, inclusive Moisés, né, para falar, vai lá Moisés, para você ver, Deus não falou com eles, falou com Moisés, vai lá, para você ver a obstinação, para você ver como que resistem a minha palavra, o que que eu tenho que fazer mais para agradar esse povo, para esse povo se voltar para mim, Moisés foi lá e viu eles adorando lá, facilmente se desvia, irmãos, não é possível, que nós crentes, em Jesus, estamos desviando facilmente, por causa de televisão, é isto, por causa de novela, é possível, será que tão facilmente desvio minha conduta cristã, por causa de um amigo, não, mas eu vou agradar o meu amigo, eu vou magoar ele, eu vou magoar o Espírito Santo, eu vou magoar Jesus, eu vou contrariar Deus, Deus, pede com toda a educação que você tem, meu amigo, você me desculpa, eu sou evangélico, não participo desse assunto, com todo o respeito, você me dá licença, pede com educação, se ele ofendeu, olha, eu não posso agradar, eu não posso me envolver, não posso andar na roda dos escarnecedores, eu não posso, mas se tão facilmente, eu e você estamos desviando a palavra de Deus, ai, 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 o Senhor está nos dizendo, ai, 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 porque está sendo repreendido, está sendo falado, provérbios 29,1, o homem, o ser humano, que muitas vezes é repreendido, e ainda fica temando, temando, não reclama depois, não, depois não adianta querer chorar, não adianta depois querer buscar a Deus, no sentido assim, que ai perde a salvação, não tem jeito mais, ai perde a oportunidade que Deus está dando, então, não é, ô irmão, você pega no pé demais, ô, isso é rigor demais, aí eu não posso fazer nada, não tem nenhum livro do apóstolo cristiano aqui escrito na Bíblia, não, não tem nenhum profundo, não tem nada meu aqui, não tem ninguém pegando no pé, mas se nós não formos rigorosos, irmão, sabe o que vai acontecer? Lerdeza, essa carne nossa é lerda, se nós não pegarmos no pé mesmo, nós, eu e você de mim mesmo, vai ter desvio, tem que ser rigoroso, tem que ser ao pé da letra, não é mais ou menos, não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que a palavra de Deus declara, não é assim? É do jeito que o mandamento divino ordena, e Deus percebe com ira, mas Deus hoje vai destruir nós? Não, Deus não odeia nós, Deus, Ele nos ama muito e de forma tremenda, tanto é que Ele insiste, não é possível, o Espírito Santo mais ainda, né, falando no nosso coração, dizendo para nós, obedeça a minha palavra, é para o bem de vocês, vocês já ouviram isso antes, viu? Eu, nós já ouvimos isso antes, não é por insistência não, nossa não, é de Deus, Deus insiste, o pai corrige o filho que ama, Deus Ele nos ama, Deus só quer, assim, é, andem na minha palavra, Deus só quer, assim, me obedeçam, me obedeçam, qual que é a dificuldade? Sabe o que tem que fazer? Faz, meu irmão, minha irmã, sabe o que não tem que fazer? Não faz, abomina, põe um ponto final, todos nós, o Senhor está se esforçando conosco, irmãos, eu tenho certeza, Deus está se esforçando comigo, Deus Ele esforça comigo, Ele persevera em mim, olha quem eu sou em um lixo, um verme, um nada, diante de Deus, mas o Senhor, Ele percebe ainda que muitos estão tapando o ouvido, Deus percebe, está falando, não tapou na mão, literalmente, né, mas sabe, não quero ouvir, não, não, dá, não dá, resistem ao próprio Deus, resistem ao próprio Espírito Santo, resistem à própria palavra do Senhor, Estevam dizendo, homens duros, incircuncidos de coração, vocês não mudam por dentro, não, vocês não se transformam, vocês não se convertem, vocês sempre resistem ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, como os pais, e o que nós temos que fazer, então, irmãos, todo dia, disciplina, 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 não tem doutrina, não, você sabe que não tem, mas mesmo assim, vamos deixar o negócio correr, porque quer dizer que doutrina muda, não estou falando isso, mas vamos deixar o negócio, não sei se está assim, me perdoem, me entendam, mas vamos deixar o negócio assim, agir, porque ninguém me cobra, porque lá pode ir assim, ninguém fala nada, eu vou fazer, não, a maior doutrina, nossa aqui, é a palavra de Jesus, né, a maior doutrina que nos ensina aqui, que devemos fazer ou não, é a palavra de Jesus, ela tem os mistérios, e toda a revelação que nós precisamos para ter uma vida, conduzir uma vida de forma reta, onde o próprio Deus declara, que todo o nosso procedimento, todo o nosso procedimento deve ser santo, em tudo, dentro do casamento, na vida com jovem, idoso, todos nós, crianças, tem condutas que a Bíblia ensina, e precisa ser respeitada, quebrou a palavra de Deus, abriu brecha, e pior de tudo, está tampando o ouvido, não quer ouvir? está ruim de ouvir? Não está ruim, não é para você não, Deus está mais insatisfeito ainda, irmãos, quando eu fico resistindo, quando eu estou tampando o meu ouvido, quando eu fico assim, deixando para depois, depois eu resolvo essa questão, eu vou dar um tempo, quando eu me converti, no começo da conversão, a bebida era um vício, um dos que estavam, e eu tinha resistência, envia toda sexta-feira, e passou o tempo, eu dentro da igreja, não batizava não, aí foi feito o convite para o batismo, e eu disse, não, eu vou esperar eu parar de beber cerveja, e depois eu me converto, aí, aquilo foi fatal, quando eu ouvi, se eu sei esperar, você vai ver que não vai resolver muito não, você tem que tomar uma posição, e agora, de, não que tem que batizar em vício, não é isto, não que tem que batizar errado, não, mas, ou seja, na nossa vida, se não tiver a disciplina mesmo, se não tiver a postura, hoje eu paro, em nome de Jesus, eu não mexo com isso mais, em nome de Jesus, eu ponho esse mal para fora da minha vida, em nome de Jesus, nunca que vai para frente, irmãos, fica sempre amarrando, fica sempre parando, no tempo, e a palavra de Deus sendo quebrada, e os princípios de Deus sendo anulados, e a resistência, em nós, vai aumentando, de tal maneira, que depois, não muda mais, fica aquela cabeça, cauterizada, né, como sempre você ouviu falar, fica, os comichões nos ouvidos, eles não deixam você entender e compreender o que Deus quer falar, nós precisamos, todo dia, todo dia, hoje, amanhã, irmãos, isso não é brincadeira, isto é postura, é posicionamento cristão, todo dia analisar como nós estamos diante de Deus, Ele vai falar, no seu coração, Ele vai te convencer, Ele vai te mostrar, o Espírito Santo vai ensinar, vai dizer, eu não tenho dúvida não, mas que, todos nós, aqui, não possamos, jamais, deixar Deus dizer, que somos obstinados, duro, uma coisa, é quando eu não sei, né, eu não sabia, Deus te mostrou, uma coisa, é que eu sabia, e não fiz, ah, eu não sabia, sabia sim, o Espírito Santo te falou, você ouviu uma pregação, o Espírito Santo está te falando, você leu na Bíblia, ah, mas isso aí, realmente, eu não tinha entendimento, agora Deus me esclareceu, mas caso contrário, não se trata, quer dizer, de uma obstinação, cabeça dura, resistente, não se humilha, tem que se humilhar, irmãos, para poder mudar, tem que se arrepender, cristão, que não se humilha, não muda, ele não é o dono da verdade, né, é Jesus que é o dono da verdade, então, mais uma vez, em nome de Jesus, o Senhor fala no nosso coração, obedeçam, a palavra de Deus, amém, vamos orar então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, e que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, fale no seu coração, porque, é por muito insistir, é por muito falar, que as coisas vão ficando gravadas, irmãos, isso é provado cientificamente, métodos de ensino, comprovam que, por falar várias vezes, o mesmo assunto, acaba que a pessoa assimila, e pode ser um método de Deus, né, Deus que é o Senhor de toda sabedoria, mas, mais ainda, é o Espírito Santo, o grupo de louvor pode subir, nós vamos orando aqui, em nome de Jesus, vamos orar, todo poderoso Deus, querido Pai, obrigado por ministrar em nosso coração a sua palavra, obrigado Deus, por este momento oportuno, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, eu estou aqui, Jesus, com os meus irmãos, e o Senhor falou muito mais comigo, do que com qualquer outro aqui, e eu te agradeço, meu Deus, porque eu não quero ser obstinado, eu não quero ser duro, arrogante, temoso, eu não quero, que o Senhor possa falar mais ainda, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, eu quero aplicar meu coração, todo dia compreender o Senhor, teu amor, tua beleza, tua grandeza, Deus vivo, e neste momento, só o teu Espírito é que pode falar com este irmão, com esta irmã, só o teu Espírito é que pode mostrar para eles, fala no coração da minha irmã, do meu irmão, não é implicância não, meu irmão, não é implicância não, minha irmã, não é nada disso, eu conheço a vida de ninguém, eu conheço só a minha, mas Deus conhece todos os nossos corações, Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele insiste, Deus não poderia nem estar perdendo tempo comigo não, Deus, Ele está perdendo tempo, poderia sim dizer, mas Deus, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, meu Deus, tenha compaixão de nós, endireita os caminhos da igreja, Deus, endireita nossos caminhos, eu não posso me desviar, não posso, eu não posso, se tem alguma coisa que eu goste muito, essa coisa tem que ser Jesus, se tem alguma coisa que eu amo muito, que eu quero muito, tem que ser Jesus, senão está errado, irmãos, está errado, eu não quero deixar, jamais, de agradar o Senhor, você quer ir para o céu, você quer ser salvo, é do jeito de Deus, não adianta resistir, fica pior, não adianta se opor, não adianta, não adianta dar birra, não adianta dizer, que não vai fazer, eu não sou o dono da verdade, eu sou mais um, que se soma com você, numa corrida, que o Evangelho de Jesus declara, que se você cair para o céu, você tem que empregar a violência, o reino de Deus, não é para os covardes, o reino de Deus, não é para os fracotes, o reino de Deus, não é para aqueles desanimados, o reino de Deus, é para os valentes, é para aqueles que põem força, violência, violência, para vencer o pecado, violência, para se opor ao diabo, o reino de Deus, se conquista sim, disciplina, disciplina igreja, põe a disciplina na sua mente, põe a disciplina nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas paixões, põe a disciplina, põe a disciplina, Deus, não aceita, de qualquer maneira, não adianta, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece nossa vida, Deus conhece nossos caminhos, Ele só está pedindo, o que eu peço para você, a única coisa que Deus pede, é que você o ame, que você o obedeça, e que ande nos seus caminhos, Deus está te pedindo nada de mais, será que é pesado, obedecer a Deus, será que é difícil, largar esse programa de televisão, que não presta, não é possível, será que é isso, coisas tão fáceis, pequenas, estão desviando nós do caminho, será que é isso, que tão depressa, tão depressa, eu estou desviando da verdade, mas não é possível, cadê a palavra de Deus, no nosso coração, cadê a presença de Deus, na nossa vida, porque eu sei que Deus, está insistindo, mas, por um estalar de dedos, o diabo estala os dedos, e nós já pecamos, ele coloca uma coisa, tão simples na nossa vida, e nós já erramos, não é possível igreja, não é possível, que você vai deixar, o que é de mais valioso, na sua vida se perder, não é possível, e Deus lá dos céus, ele olha para nós, e diz, não é possível, eu enviei o meu melhor, eu enviei o meu melhor, para esse povo, eu dei o meu melhor, para esse povo, não é possível, o que é que faz mudar, esse coração, o que é que faz mudar, a sua opinião, Jesus está perguntando, será que a vida dele, não faz mudar, seu coração, será que aquele sacrifício, na cruz, não faz mudar, a sua opinião, será, porque o Senhor, Ele está presente, neste lugar, olha, tanto que Deus, Ele é educado, Deus, Ele nem força, Deus, Ele poderia, irmãos, Ele poderia nos, nos bater, nos apedrejar, Ele poderia, se lembra, quando aquela mulher, foi pega em adultério, se lembra, todos levaram, diante de Jesus, arrastada, pelo cabelo, pelos braços, aquela mulher, pega no ato, de adultério, e aquela mulher, foi jogada no chão, na frente de Jesus, Jesus, pela lei, o Senhor sabe, que pela lei, se for pega em adultério, devemos apedrejar, não é Jesus? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, todos foram embora, crianças, jovens, velhos, quem poderia, atirar a pedra, não atirou, Jesus, não está atacando pedra em você, muito menos eu, Jesus, não está atacando pedra em você, Jesus, não está apontando, simplesmente, para te envergonhar, não, Ele simplesmente diz, como Ele disse, para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Pois, nem eu te acuso, nem eu te condeno, mas eu te digo, vai, e não pegues mais, que o Espírito Santo, tenha liberdade, no nosso coração, que o Espírito Santo, tenha liberdade, no nosso coração, igreja, para nos conduzir, todo dia, para o caminho eterno, caminho de pureza, pureza no falar, pureza no vestir, pureza no andar, pureza, coisas que agradam a Deus, não ao homem, coisas que vão levar o Senhor, a dizer, meu filho amado, tenho prazer em ti, minha filha amada, tenho prazer em ti, aleluia, nós queremos orar, para todos, pode vir a frente, não precisa fazer fila, venham os pastores, a pastora Daniela, está também? Está não? Os pastores, que tiverem disposição, condição, venham a frente, nos ajudar, em nome de Jesus, e oração, é este o propósito, Senhor, cuida mesmo, da tua igreja, venha zelo mesmo, pelo teu povo, não deixa ninguém, se perder, amém, amém, hum, vai,